Chama, cole rapaziada Esse ano a coisa tava preta demais Só tá aguentando, mas eu não tava a pé não Falei, vou pular na bicicleta Pulei na bicicleta, bicicleta só fez raiva Aí ela tava no mel Pega a bichona aí A gente cansou da bicicleta e falou Quer saber? Vou ralar mais um pouquinho pra melhorar o integral A gente ralou, pá pá, serventão dia a dia Aí nós tava com o dinheirinho e falou Quer saber? Eu vou pular na bicicleta de motor, sou Ô, você não quer pegar, cara? Deixa eu ver, lá Olha, se ele quer pegar, não Se ele quer pegar, não, se ele for um negócio Taca fogo nessa porra Tem só dar problema, sou É zica pura, é carburador, é ver Não dá não, cara Porra, olha a história de continuar andando a pé, sou Você tá doido Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pulando em um cavalo Manda o cavalão, é isso? Pega esse pump aqui, ó Você é doido? Isso aqui só come, rapaz Deu água e comendo isso Para Para, pera Voltando ao assunto Isso aqui deu água e comendo Tem BO nenhum Um motocicleta, rodou a cidade inteira, sou E se Deus quiser, nós só trampando No ano que vem, eu vou passar de xerro na pista Só que, ó Todo mundo que tá aí, rapaziada Vocês estão andando da peste, estão andando de bike, vocês de motor Vão atrás do foguete, só que Isso pra mim não dá mais não, sou Só trampando aí, sementão, dia a dia Aí, se Deus quiser, no que vem os foguetes vençam Trabalhar pra isso, tá ligado? Vai trabalhar, buscar e correr atrás, mano Eu rapaziada, primeiro vídeo foi um pouquinho mais curto, tá ligado? Aí, se vocês acham da hora, eu vou começar a soltar o vídeo aqui direito Mas não, não pode crer Então se inscreva aí, dá aquele like, aquela cobradilhada pra ajudar É nóis, tamo junto Deus abençoe